Eu estou sentindo, sentindo o poder, eu estou sentindo, sentindo o sangue do povo Pisa, 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 na frente de fogo, aqui neste lugar Pisa, 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 na frente, na frente de fogo, aqui neste lugar Pisa, 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 na frente de fogo, aqui neste lugar Pisa, 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 na frente de fogo, aqui neste lugar Pisa, 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 na frente de fogo, aqui neste lugar Pisa, pisa, na frente de fogo, aqui neste lugar Pisa, pisa, na frente de fogo, aqui neste lugar Pisa, pisa, na frente Pisa, na frente de fogo, aqui neste lugar